Boa noite 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 Mas, o importante é que eu estou jogando, estou bem, e ele sabe da minha qualidade. O Levi brincou com a questão de ser grosso, mas ele, na verdade, fez um elogio. Você vê a evolução até nessa questão de sair mais para o jogo. Apareceu como praticamente um ponto, um lateral para o cruzamento do Lucas Prato. Ele vem trabalhando muito isso contigo também, Donizete? Na verdade, ele não quer que eu passe, não, no fundo, não. Eu acabei passando ali, eu falei para ele, parabéns, ainda bem que eu não te ouvi, hein. Passei e acabou dando certo ali, mas ele é foda, ele é diferente, é brincalhão demais. Então, a gente tem que só levar na esportiva mesmo. Donizete, a gente percebe que o ambiente aqui no Atlético é muito bom, né? Depois daquela coletiva, você e o Levi chegaram a conversar ou não? Não, ainda não, não estou pego ainda não. Com certeza vai ter alguma coisa na preleição, ele sempre vem com novidades ali. Mas, o Levi, igual eu falei, é muito brincalhão, não dá para você levar muito a sério o que ele fala, não, assim. Ele não fala só de um, ele fala de todo mundo, então... Vamos levar na esportiva. Já que o Levi brincou, você aceitou a brincadeira, Leandro Donizete, para a alegria da torcida, vai continuar dando canelada aí, então, né? Com certeza, ganhei tudo o que eu ganhei dando canelada, trombando com todo mundo. Não vou mudar meu estilo, não, esse é meu estilo. E, primeiramente, eu vou marcar, depois eu vou sair ali uma hora ou outra, então... Sou um volante, não sou um meia. E, primeiramente... ...